Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer as coleções de filmes que eu tenho aqui em casa e dentro dessas coleções eu separei dois piores filmes e dois melhores filmes. Eu sei que tem Netflix, tem Youtube, tem blá blá blá, só que eu gosto de DVDs, todas as antigas. Gosto de tocar, de estar em mãos, de assistir quantas vezes eu quiser, e botar no CD, assistir pela televisão, não gosto de ficar assistindo pela internet, e é isso aí. Como vocês já puderam ver, aqui é a Copa das Estrelas. Eu não assisti, eu tenho aqui, mas não assisti. Não sei, porque eu não consegui assistir o filme. Tem um livro também, não consegui ler. É um filme que todo mundo amou, todo mundo gostou, o romance é incrível, a história é linda, mas eu não consegui assistir. Então, aqui está, todos os DVDs que eu tenho. São filmes, está antigo, filmes juvenis, porém, são todos que eu tenho e eu amei. Vou pegar alguns para vocês verem aqui. Aqui tem. 17 outra vez, para ficar com ele, tudo para ficar com ele, qual o seu número, nunca fui beijada, minhas adoráveis namoradas, querido John, acho que todo mundo conhece. Para sempre, se fosse verdade, o Diabo Veste Prada, também é, esse filme o Diabo Veste Prada é maravilhoso. O Amor Acontece, Destino Ligados, alguns deles. Aqui, de repente, 30. Imagine o Sol, Sol Seu Amor, Terremoto, Crepúsculo da Saga Amanhecer. Só tenho um, não tenho os outros, mas eu assisti todos, mas só tenho esse. Os gatos ficam, minha, azucrinando aqui. 50 tons de cinza, quem assistiu, quem gostou, também assisti todos, mas só tenho esse. Harry Potter, esse daqui é o clássico, todo mundo já assistiu. Tenho os três, não tenho os outros ainda, mas vou comprar, com certeza. Tem Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeiro ano. Harry Potter e a Câmara Secreta, segundo ano. Esse é o segundo? Sim, segundo ano. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, terceiro ano. Minha parte, esse filme, maravilhoso. Aqui tem o que, qual foi o próximo? Os Estagiários. Aqui, restante. Como você sabe, Dilema, Casamento Grego. Tem o segundo, tem o segundo também, já assisti, assisti pela internet, não consegui achar ainda pra comprar. PS, eu te amo, que é antiguinho, mas também é muito bom, acho que todo mundo assistiu. Nunca é tarde para amar, ele não está tão afim de você, e a gente dá secreto do meu namorado, legal. Bom, esses são alguns filmes que eu tenho aqui em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês os dois melhores filmes e os dois piores filmes. Eu acho que hoje não tem tudo, gente. Não, tá aqui. Bom, vou começar pelos dois melhores filmes. Primeiro filme, que eu amei, que eu assisti mais de cinco vezes. Paixão Sem Limite. É romance, conta a história de um playbox, paixão por uma garota, e ele é muito turrão, mas os dois acabam juntos, e a história final é muito triste. E tem um segundo também que eu assisti pela internet, que eu não consegui achar pra comprar ainda. Esse aqui também eu achei. Por aí. Nem sei o que foi que me disse. Isso aí. Paixão Sem Limite, maravilhoso. Assista, vale a pena. É triste, mas... E o outro filme? Confiar. Acho que todo mundo deveria assistir esse filme. Acho que os pais deveriam assistir esse filme, as filhas deveriam assistir esse filme, todo mundo deveria assistir esse filme. Porque esse filme conta uma história que é real. O filme não é real. Porém, o que conta num filme, o que a gente vê pela televisão passar, é uma realidade de hoje em dia, entendeu? Então, é de uma garota que conhece um cara pela internet, se apaixonou por ele. Não vou contar, porque o que eu falar aqui, ela vai entregar o filme todo. Então, vale muito a pena assistir esse filme. Agora vamos para dois piores filmes, tá? Esse é o primeiro pior filme, Exterminadora. Bom, conta a história. São três mulheres obrigadas a frequentar um grupo para controle de raiva e resolvem montar uma empresa tradicional. Porém, com métodos pouco tradicionais e muito, muito dolorosos. É mais ou menos assim, três mulheres que não deram certo no relacionamento delas, elas ficam com raiva do marido e aí ela resolvem montar uma empresa e essa empresa, os caras que maltratam as mulheres, batem as mulheres e acabam sendo assassinados por elas. Porque elas matam com raiva e matam os caras. É, é muito estranho. Essa história é muito feia, mas... Exterminadora. O outro pior filme da vida, que eu odiei assistir duas vezes, porque a primeira eu achei que fosse... Falei, não, não é possível que esse filme seja assim. Então, resolvi assistir novamente. E esse é o pior filme. 500 dias com ela. Esse menino... Se apaixona... Vou ler aqui a sinopse. Vou lá. Depois de ser namorada, Sam, eu vou deixar um redator de cartões de felicitação. Ele lembra 500 dias que passaram juntos. Para tentar entender o que não deu certo entre eles. Aí diz aqui. Então é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários qual foi o melhor filme que vocês já assistiram. Qual foi o pior filme que vocês já assistiram. Se inscreve no canal. Deixe seu joinha. E até mais. Um beijo e fica com Deus.